Os crimes contra a propriedade privada e pública atrapalham o desenvolvimento do nosso país. Razão pela qual acolhemos aqui, neste projeto de lei 709 de 2023, o apensamento de diversos outros projetos de lei. Essa questão de suma importância comporta, de fato, acolhimento desta casa pelos motivos que eu passo a seguir a elencar. O projeto de lei 709 de 2023 visa estabelecer restrições para os condenados por invasão de propriedade urbana ou rural. Essas restrições incluem a possibilidade de receber auxílios, benefícios e participar de programas do governo federal, bem como a proibição de assumir cargos ou funções públicas. A proposição principal foram apensados outros quatro projetos, já mencionados, de semelhante objetivo. Em relação à iniciativa constitucional das proposições, não há óbvios, uma vez que se verifique integral respeito aos requisitos constitucionais formais, competindo à União Federal legislar sobre o tema e sendo a iniciativa parlamentar legítima, fundada no que expõe o artigo 61 da Carta da República, eis que não incidem na espécie quaisquer reservas à sua iniciativa. No tocando à constitucionalidade material, não vislumbram, tampouco, quaisquer discrepâncias entre o projeto e as emendas sob exame à Constituição Federal. No que se respeita à juridicidade, nada a objetar, já que os textos das propostas inovam no ordenamento jurídico e não contrariam os princípios gerais do direito. Quanto à técnica legislativa, empregada no âmbito das proposições legislativas de um modo geral, se encontra integralmente de acordo com os ditames da Lei Complementar 95 de 1998, bem como as alterações introduzidas pela Lei Complementar 107 de 2001. No tocante ao mérito, há que se reconhecer a pertinência e conveniência da matéria, merecendo sua aprovação pelas razões a seguir expostas. Primeiramente, imperativo destacar que o Brasil enfrentou recentemente uma série de ações criminosas promovidas por grupos como o MST, conhecido como o Carnaval Vermelho, e assim como agora o Abril Vermelho, que visa a ocupação ilegal de propriedades privadas. Tais ações configuram-se como uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, ferindo não apenas a lei, mas também os direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito à propriedade garantida no artigo 5º da Constituição Federal. Ao impor impedimentos aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas particulares, as propostas sob exame visam conter essas práticas criminosas e proteger os proprietários legítimos. Tais ações configuram-se como uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, ferindo não apenas a lei, mas também os direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito à propriedade garantido no artigo 5º. Ao impor impedimentos aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas particulares e públicas, aqui acolhido, as propostas sob exame visam a conter essas práticas criminosas e proteger os proprietários legítimos e o Estado, em complementação, como já dito, à sugestão do deputado Lafayette. É inaceitável que indivíduos que desrespeitam a ordem pública e promovem invasões ilegais sejam beneficiados por programas assistenciais financiados pelo governo. Por isso, implicaria um incentivo à perpetuação, como bem dito aqui, às condutas delituosas. Além disso, as invasões de propriedades particulares e públicas, aqui também emendado, acarretam prejuízos não apenas aos proprietários e ao Estado, mas também à economia e à segurança jurídica do país. Os danos causados por tais atos não se limitam apenas aos aspectos materiais, mas também geram instabilidade social e desrespeito à lei, minando os pilares do Estado Democrático e de Direito. Desse modo, ao estabelecer impedimentos, como a impossibilidade de receber auxílios e benefícios do governo federal, bem como de assumir cargos públicos, busca-se desestimular essas práticas criminosas, reafirmando o compromisso do Estado com a defesa dos direitos individuais e da ordem pública. Portanto, considerando a gravidade das invasões de propriedades e a necessidade de proteger os legítimos proprietários e o Estado, bem como de preservar os princípios democráticos do Estado de Direito, é fundamental que o Congresso Nacional aprove a matéria, tendo em vista o representar um importante passo na promoção da justiça, da segurança jurídica e dos respeitos às instituições democráticas do país. O projeto que nós estamos analisando aqui, do relatório do deputado Ricardo Salles, é muito simples, basicamente estabelece que o sujeito que praticar a invasão de domicílio ou esbulho processório, que invadir a casa de alguém, que invadir o terreno de alguém, não vai poder contratar com o poder público, não vai poder se inscrever em concurso público, não vai poder ser nomeado para cargo comissionado, não vai poder receber auxílio, Bolsa Família, Vale Gás ou qualquer outro benefício social, federal, estadual ou municipal, quem comete o crime de invadir a propriedade de uma pessoa, de invadir a terra de uma pessoa, seja invasão urbana, como o MTST vive fazendo em São Paulo e degradando o centro e, aliás, sendo absolutamente injusto, porque eu vejo aqui os parlamentares da base do governo Lula dizendo que isso é uma afronta à luta por moradia, que isso é uma afronta à luta por terra. O que é uma afronta é a invasão de terras, é a invasão de propriedade, porque aquele cidadão que precisa de uma casa ou que precisa de um terreno, ele espera na fila do poder público, e eu digo isso com experiência na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, ele espera chegar o seu nome da fila para poder ter um imóvel, para poder receber um terreno, e aí vem um sujeito, invade uma propriedade, comete um crime e fura a fila. Isso sim é atentar contra a política de habitação, isso sim é atentar contra a propriedade privada, isso sim é privilegiar criminoso. Não tem ninguém aqui querendo criminalizar movimento social, movimento social é movimento que pede direito, não é movimento que comete crime, movimento que comete crime é movimento criminoso. Como nós chegamos em todos os depoimentos e provas que foram colocadas na CPI do MST, nós vimos os relatos de tortura, nós vimos os relatos de trabalho escravo, nós vimos os relatos demonstrando que o MST é uma organização criminosa, e que as principais vítimas do MST são justamente os seus próprios militantes explorados pelas suas lideranças. É isso que nós estamos tentando coibir, é essa punição. Você quer prestar concurso público, você quer receber auxílio do governo, você quer contratar com o governo, muito simples, não invada a propriedade de ninguém, não invada a casa de ninguém, não invada o prédio de ninguém, não invada o terreno de ninguém. Espere, como todos os outros beneficiários de programas sociais, principalmente os habitacionais, estão esperando, espere na fila, sem querer furar a fila, cometendo crimes, como infelizmente hoje acontece, não só no Estado de São Paulo, com esse tipo de movimento criminoso, mas no Brasil inteiro. Por isso, meu voto absolutamente favorável ao projeto que estamos debatendo, presidente. Está aprovado o parecer com complementação de voto por 38 votos a 8.